Meu nome é Joyce, eu sou consultora Gold, eu sou servidora pública, eu sou perita criminal da Polícia Civil, eu trabalho meio período, né, porque eu tenho o Bernardo, que ele é autista, então eu tenho redução da carga horária da jornada para poder levar ele em terapias, é uma vida super corrida, mas eu consigo me dedicar nesse tempo aí de terapias, consigo me dedicar do terra, né, daquele jeito, quem é mãe, quem tem filho pequeno, principalmente filho autista, sabe que criança especial dá um pouco mais de problema, não se troca sozinha, você tem que falar mil vezes, você tem que dar modelo, então é bem puxado aqui em casa, é bem pensativo, mas quando a gente tem um objetivo, a gente quer compartilhar o que faz bem, a gente faz, a gente arranja um tempo para fazer, e eu sou prova disso. Eu aprendi, tudo que eu vou passar aqui, eu aprendi por causa do autismo, eu tive que mudar todos os meus hábitos, então eu aprendi com a dor, né, então a dor faz a gente aprender, faz a gente mudar mais rápido, né, a gente se conscientiza mais rápido. Aí eu pergunto para você, sua casa é tóxica? Você tem algum desses produtos na sua casa? Você tem algum desses alimentos? Por exemplo, produtos de limpeza? Você compra produtos de limpeza no supermercado, aqueles convencionais? Toma água de garrafinha plástica? Se alimenta de alimentos artificiais, corantes, refrigerante, fritura? Você come produtos orgânicos? Ou se você não compra orgânico, você tem alguma estratégia para retirar os agrotóxicos da sua comida? Como que é o cosmético que você usa? É um supermercado? Você lê o rótulo dele? Você sabe o que tem ali dentro, o que você está passando na sua pele? Como que você armazena a sua comida em pote plástico? Faz a comida no micro-ondas? Que tipo de panela você usa? Você usa ter flom, alumínio? A gente sabe que os metais pesados influenciam demais no nosso metabolismo, causando doenças neurodegenerativas, afetando o comportamento. Então você vê que na nossa casa tem isso, gente. Não dá para viver, a gente não consegue viver numa bolha, mas você percebe que a gente está exposto a toxinas o tempo todo. Até o Wi-Fi não é legal, né? As ondas eletromagnéticas de um Wi-Fi dentro de casa não é legal. Isso causa insônia, agitação, estresse. Então tudo isso, se a gente puder controlar, a gente vai ter uma vida melhor. E o ambiente que você vive é saudável? Geralmente não. Na minha casa não era antes de eu saber de tudo isso, né? Então tudo que a gente usa na pele, os alimentos que a gente come, até o Wi-Fi da nossa casa, isso vai gerar um estresse oxidativo na gente. Principalmente as mulheres que usam maquiagem, usam cremes no cabelo, na pele. Então a gente está o tempo todo em contato com substâncias que nos fazem mal. Isso é cumulativo, né? Não é de um dia para o outro que você vai sentir um efeito, mas é questão de anos. E tem pessoas que são mais sensíveis que outras. Então as pessoas começam a adoecer. Novas, né? Quantas pessoas que têm câncer e são novas, você já conhece, você já viu. E isso não é por acaso. E essas substâncias que têm aí, todos esses produtos que a gente usa no dia a dia, eles são substâncias químicas que atuam como disruptores endócrinos. Essas substâncias vão ocasionar discursos no nosso sistema endócrino, vão bagunçar todos os nossos hormônios. E está tão comum pessoas terem problema na tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, e isso não era uma coisa comum, né? Até eu fui fazer uns exames aí, deu algumas alterações, e olha que eu tomo muito cuidado com tudo que eu uso. Mas o que eu usei lá para trás, a minha vida toda, né? Foi se acumulando no meu corpo. Então a gente tem que pensar daqui para frente quais estratégias que a gente vai tomar para ter mais saúde, né? Envelhecer com saúde. Além de problemas na tireoide, que eu já comentei, alguns desses produtos podem ocasionar obesidade, diabetes, disipidemia, distúrbios de puberdade, alterações da função testicular, doenças da tireoide, e pode afetar também até o desenvolvimento do sistema nervoso, impactando no comportamento. Isso aqui para autista é surreal. Todo esse ambiente pode ocasionar distúrbio em comportamento autista, porque autista não consegue detoxificar todas essas substâncias químicas. Então eles acumulam mais facilmente e essas substâncias químicas podem afetar no comportamento das crianças, não só em crianças, mas também em adultos que têm mais sensibilidade. Eu trouxe aqui um artigo associando cosméticos e efeitos adversos na saúde. Todas essas substâncias aqui, parabenos, triclosan, formaldeído, são comuns nos rótulos de substâncias que a gente encontra em farmácia e supermercado. Eu estava falando hoje nos meus stories que eu tenho dificuldade ainda em ler rótulos de produtos de beleza e higiene, porque é um nome muito químico, mas tem certas substâncias como essas, tira até um print para você guardar, vê aí se o produto lá do seu banheiro ou dos seus produtos de limpeza tem algumas dessas substâncias. Se tiver, você joga fora, você joga fora porque isso faz muito mal. Porque quando a gente entra em contato com essas substâncias na nossa pele, a nossa pele absorve, só que o nosso fígado não consegue metabolizar, porque é uma substância estranha no nosso corpo. Então essa substância estranha que não foi metabolizada, excretada, ela vai sendo armazenada em tecidos e órgãos, como o cérebro, o fígado e o tecido adiposo. Como eu falei do câncer, a gente está vendo tanto câncer de mama em mulheres novas, isso vem de uso de cosméticos, desodorantes, principalmente desodorantes, que a gente passa aqui perto dos glândulos empáticos, perto da mama, isso pode causar um mal terrível para as mulheres. E ainda é um assunto que não é falado. A gente não vê televisão. A televisão, a grande mídia, ela não quer falar sobre isso. Ela quer colocar o Rexona lá no Big Brother. Ela precisa vender. Então isso você vai achar em Instagram de médico, você vai pesquisar em Google. Se você ficar sentado esperando a informação chegar até você, ela não vai chegar. Então você tem que ir buscar essas informações, porque as pessoas, as grandes marcas querem esconder. E a indústria farmacêutica também, porque todo mundo é doente usando os produtos que fazem mal. Essa é a grande verdade. Parabéns. O parabéns é tão comum. Tem até em Johnson, em sabonete para bebê, em produtos para crianças. Imagina uma criança que vem usando parabéns desde lá recém-nascido, a colônia, o talco, o hidratante, cheio de substâncias químicas, numa criança tão pequena. E você vê que recentemente a Johnson teve que tirar o talco, o talco para beber para a criança do mercado, porque eles perceberam que estava ocasionando câncer, estava ocasionando doenças. E se você digita malefícios do parabéns no Google, você vai achar muitos resultados. Eles podem causar alterações celulares e atingir diretamente a transmissão celular de sinais, uma cascata da carcinogênese, transformando-se posteriormente em câncer. Então esse assunto é muito sério, é muito sério, e a gente tem que acordar, a gente tem que despertar para tudo isso. Não é frescura, não é loucura você querer trocar os produtos que você tem na sua casa, que você tem na sua dispensa. E se você digitar também, acho que esse que foi com o médico, eu digitei, parabéns e câncer, você vai ver que tem artigos relacionados, parabéns com câncer de mama, aí você vê de novo aqui o câncer de mama e desodorantes antitranspirantes, você vê que não é invenção, que tem artigo científico, que tem estudos por trás. E comece por aqui, a do Terra tem toda uma linha de produtos de higiene para você usar, e os produtos da do Terra são fantásticos, porque eles são livres de plásticos, de petrolatos, de parabéns, são seguros, são naturais, são feitos com óleos essenciais, e além de estar tratando a sua pele, vai estar tratando também o seu emocional, e isso é fantástico. A gente tem a linha Verage, para as mulheres cuidarem do rosto. Esse sabonete, quem já usou esse sabonete, me fala aí, ele é fantástico. Eu tenho a pele um pouco oleosa, e eu passo esse sabonete, ele não fica puxando, não fica esticando, ele tira a oleosidade. Recentemente eu comprei, até a loção hidratante, que eu tinha um pouco de preconceito, ah, mas minha pele é oleosa, com tendência a acne, eu vou usar hidratante. Eu estou adorando esse hidratante, ele é levinho, então para quem tem a pele oleosa, não fique preocupado, usa esse hidratante, que você vai se surpreender. Eu até coloquei um pouquinho de copaíba, dentro do frasco, porque a copaíba, ele tira manchas, e é bom para acne. A pasta de dente, é um guarde livre de flúor, o flúor faz muito mal para a saúde, mesmo em pequenas quantidades. Tem alguns dentistas ainda, que falam, ah, que a gente precisa usar o flúor, que o flúor é necessário, mas teve um estudo recente, que saiu, que falou, até poucas quantidades de flúor fazem mal, o flúor não é bom, definitivamente. A gente tem shampoo, condicionador, tem a linha SPA, de sabonete líquido, de pomada hidratante, esfoliante para a pele, então você vai estar muito bem servido aqui, com esses produtos da Duterra. Hidratante. Eu adorava usar hidratante da Natura, aquele hidratante de maracujá, aqueles cheirinhos de frutas, de cíclicos, eu adorava. Mas depois que eu comecei a usar o hidratante da Duterra Neutro, com óleo essencial, óleo, é outro nível, porque além de estar cuidando da pele, a gente está tirando manchas da pele, está deixando a pele com aspecto melhor, a gente vai se sentir mais relaxada. Eu preciso usar toda vez de manhã, que eu sou muito agitada, então eu preciso usar um creme com algum óleo essencial, para dar uma acalmada, para dar uma relaxada. Geralmente eu uso gerânio e a salva, que além de acalmar, eles regrunam os hormônios femininos. Então, eu passo o meu hidratante para dar uma desacelerada, eu uso também esse hidratante com o franquincense, Lang Lang à noite, para dormir melhor, porque eles vão trazer um relaxamento. E o gerânio, ele vai promover a elasticidade da pele, o franquincense, ameniza rudas e manchas, o Yaro Coal, hidrata e melhora o aspecto da pele, e a lavanda promove a produção de colágeno. Você pode deixar, pegar um potinho, e fazer a sua mistura ali com óleos essenciais, e deixar para você passar antes de dormir, ou alguns outros óleos que vão te dar mais energia, para você usar durante o dia. E isso é fantástico, porque você consegue mudar o cheiro do seu hidratante, você não fica só com aquele hidratante. E a do Terra lançou hoje o kit do Dia das Mães, essa loção de Citrus Bloom é maravilhosa. Ano passado, eu fiz um estoque desse kit do Dia das Mães, até mês em atrasado, estava usando esse hidratante. Ele tem um cheiro muito suave, muito agradável. Quem conhece o Citrus Bloom sabe que tem um cheiro super suave, de laranja, coranja, vem aquele aroma de camomila, super calmante. Eu tenho uma amiga que fala que o Citrus Bloom lembra muito uma linha famosa de hidratantes, agora eu não me recordo o nome, por causa desse cheiro de frutas bem suave. E o Citrus Bloom vai atuar na ansiedade, depressão, melhora do sono, desânimo e tristeza, estimula a feminilidade, reduz a tensão e estresse, e é um perfume natural. Ele é um cheiro delicioso. E está saindo por 210, gente. Eu acabei de entrar aqui no site para ver, só o hidratante, o verdinho, da do Terra, é 99. O Citrus Bloom que está em pauta, está indisponível, ele é 128. Então, se você fosse comprar o hidratante e o Citrus Bloom, você iria pagar 228. E olha o quanto que está saindo nessa promoção. Está saindo 210. E você ganha a bolsinha. Então, está valendo super a pena você comprar para você. Eu vou fazer um mini estoque disso daí, porque está saindo bem mais barato do que eu comprar o hidratante e o Citrus Bloom separado. Então, vê aí. Se você não conhece, já compra para experimentar, porque esse cheiro é maravilhoso. Essa foto aqui foi de uma viagem de incentivo do ano passado. Eu tirei essa foto, eu guardo essa foto, porque ela mostra a pureza dos produtos da do Terra. Por exemplo, a manteiga hidratante, 99,79% é feita com produtos naturais. Então, menos de 1%, tudo menos de 1% é feito com sintéticos. A loção para as mãos, aquela Citrus Bliss, é 100% com produtos naturais. O sabonete líquido, 99,5%. O esfoliante, 99,99%. E a loção para o corpo, 99,98%. Você vê que a do Terra é uma marca super responsável com o que ela coloca ali nos ingredientes. Uma coisinha ou outra acaba tendo ali de sintético, mas você vê que é menos de 1%. É ínfimo, é pouquíssimo, né? E a loção para as mãos é 100%. Então, é muito difícil você achar no mercado marcas que atinjam 100% de produtos naturais. É muito difícil. Você pega marcas famosas aí, vai ter um componente ou outro que não é tão legal, porque, como eu falei, é difícil você produzir um produto 100% natural. O alumínio no desodorante. O que causa o alumínio em desodorante? Desodorante convencional desmarcado, rexônio, dobro. Intestino permeável. A gente sabe que o intestino aí é o segundo coração, né? Tudo começa no intestino. Depressão, doenças neurodegenerativas. O alumínio também vai impedir a desintoxificação, principalmente ali perto da axila, dos glândulos limpáticos. Ele é neurotóxico, pode ocasionar Alzheimer. E alterações estrogênicas associadas ao fâncer de mama. Então, mulherada tem que não trocar o desodorante, tá na hora de trocar. E aí, na internet, você vê várias receitas. Tem várias receitas. Experimenta, pega uma receita aí e veja qual que se adapta melhor a você. Eu peguei essa daqui, aleatória, para mostrar que tem bastante opção. Eu já fiz um rolãozinho só com óleo de coco e óleo essencial. E segurou, foi ótimo. Sem leite de magnésia, sem nada. Só óleo de coco e óleo essencial segura pra caramba. E o cipreste, ele é ótimo para segurar o suor. Se não tiver, se você não tiver o cipreste, você pode usar a melaleuca. Então, eu falo que o melaleuca e o cipreste, ele tem que ter ali na formulação do desodorante. E me fala a verdade, né? Eu não tô vendo o chat aqui, mas você tem esses produtos na sua casa? Você ainda usa? Ainda usa isso daqui? Responde aí. É difícil da gente se livrar, né? Eu tive muita dificuldade em tirar tudo isso da minha vida, eu falo a verdade. Mas pelo Bernardo, pelo bem-estar dele, eu tive que tirar. E eu fiz essa enquete aqui no Instagram, né? Eu fiz no mercado. Eu tirei a foto aqui da gôndola de desodorante. Eu perguntei, você usa essas marcas de desodorante? Ó, o desodorante, as pessoas estão mais conscientes. 37% usam, 63% não. Então, o desodorante tá mais aí com consenso de que ele faz mal. Agora, já os produtos de limpeza, mais da metade usa. É difícil, é difícil você achar em supermercado marcas limpas, né? Em alguns, você até encontra no pão de açúcar da minha cidade ali do interior, Aracatuba, tem marcas da produtiva positiva. A positiva é uma marca que faz sabão de coco natural, detergente, né? Outros produtos que a gente usa na nossa casa. Mas aqui em Porto Grande, Mato Grosso do Sul, eu não acho isso em supermercado. Então, os produtos de limpeza que eu uso em casa, eu compro pela internet ou eu mesma passo com os óleos essenciais. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E por que trocar os produtos de casa, né? Além de ter disruptores endócrinos, que eu falei que vão bagunçar todo o nosso metabolismo, tem substâncias aí que vão causar alergias respiratórias e de pele. Quem já viu muitas crianças com alergia de pele, que não sabe de onde que vem aquilo? Às vezes, gente, é do amaciante, do sabão, do homo. Ou, às vezes, é da que boa, né? Principalmente alergia respiratória. O cloro é péssimo pra quem tem mais sensibilidade. Até tava conversando com uma colega, ela disse que tirou os produtos de casa, de limpeza, a rinite do filho melhorou. Por quê? Porque o produto de limpeza tava causando uma irritação ali no trato respiratório. Então, faz esse teste aí. Se você conhece alguém também que sofre de problema de alergia de pele respiratória, sugere essa pessoa trocar os produtos de limpeza, né? Ela pode se surpreender com isso. E aqui eu vou mostrar algumas receitas que você pode fazer na sua casa, né? Usando álcool, vinagre, bicarbonato de sódio e água oxigenada, gente. Esses produtos são baratos, você encontra fácil e não vão ser tão agressivos como os produtos convencionais. E você vai usar os óleos essenciais pra te ajudar a diminuir essa carga tóxica, te ajudar na limpeza da casa. Então, você pode desinfetar as perfícies com óleo de lavanda, desembordurar a cozinha com óleo de limão siciliano, eliminar baratos com óleo de hortelã-pimenta, manter o chuveiro limpo, como é a laleuca, limpar as escovas com óleo de eucalipto e remover o chiclete com óleo de laranja. Você vê que óleo essencial, ele pode ser muito benéfico pra ajudar a gente no dia a dia. E o campeão pra limpeza, o primeiro é o puripai, que é um óleo essencial feito pra isso, pra purificar o ar e pra ajudar com a limpeza da casa. Ele é feito de lemon line, aberto siberiano, citronela, melaleuca e coentro. Ele vai matar germes e nitróbios, vai limpar o ar e tirar o odor. Ele também funciona como repelente de insetos, pode ser usado pra você fazer aí os seus produtos de limpeza pra lavar roupa, e pode ser usado também como desodorante. Ele tem aquele cheirinho de limpeza, por causa do siberian fire ali, pra mim que predomina um cheiro de pinho sol, lembra muito o cheiro de limpeza, o puripai. O on guard, ele é ótimo pra limpeza, por causa da composição dele, mas ele tem um preço um pouco mais elevado, então às vezes a gente fica com um pouco de dó pode usar o on guard pra limpeza, porque eu uso muito pra imunidade, fazer ingestão, e acabo usando os óleos que compõem o on guard, eu passo aí as misturinhas pra limpar, pra limpar minha casa. Eu adoro fazer multiuso com canela e laranja, porque tem um cheirinho muito gostoso. Outros óleos que eu uso muito aqui em casa, que vão ajudar com a limpeza, também eles têm ação repelente de insetos, então vai afastar aquela barata que pode vir na cozinha, formiga, né, todos esses incômodos que a gente tem em casa. E além de aumentar o poder de limpeza, os óleos, eles vão ajudar a purificar o ar, a dissipar dores indesejados, afastar insetos, deixe sua casa com aroma agradável, e são repestantes energizantes. Hoje, muitas marcas estão utilizando os óleos essenciais pra produzir os seus produtos. A Positiva, que é uma marca que eu gosto muito, ela usa muito cítrico pra fazer detergente, porque os cítricos, eles têm uma ação desengordurante, e vem sendo até usado pela indústria mais pesada, como um desengraxante, um desengordurante por causa do limoneno. Às vezes, eles fazem até o limoneno sintético pra poder ser substituído aí em produtos de limpeza. Essa é uma receita que eu uso direto em caso de multiuso. Você pega, esse aqui é um frasco de 300 ml, mas você pode pegar qualquer frasco que você tiver, aí você vai pôr metade álcool, aí você coloca o óleo essencial, aí você mistura, primeiro eu sempre coloco o álcool, porque ele vai diluir melhor os óleos, e aí eu completo com vinagre e misturo. Isso aqui, gente, você vai limpar tudo, você vai limpar o fogão engordurado, a janela, a mesa, o chão, o vidro, o espelho, isso aqui limpa tudo. Até quando, às vezes, eu vou passar pano de chão, eu pego meu spray assim, ó, no pano de chão, passo aqui, ó, e passo no chão. Ele limpa tudo mesmo. Mas aí tem outra receitinha que você pode também fazer para fazer para limpar o piso, que é com água oxigenada, aí você pode usar a água morna para potencializar essa limpeza e o lêman. Isso você pode também usar para limpar o chão, bem como para limpar aí bancadas, a pia e outras coisas. Desengordurar o fogão. Você polvilha bicarbonato e depois pulveriza aquela mistura de multiuso. O bicarbonato, ele é excelente para tirar esse tipo de gordura, até para limpar o sofá, se o seu sofá está sujo, você polvilha aí o bicarbonato com óleo essencial, e depois você aspira, né, vai fazer uma limpeza ali no estofado. Para mofo e bolo, você pode usar água oxigenada ou com óleo essencial. Você morrifa ali e deixa agir. Uma coisa que eu uso muito para limpar rejunte da cozinha de banheiro é o vinagre. Até o vinagre puro mesmo. Você pode pôr melalê ou pôr limão. Você coloca o vinagre ali em rejunte, deixa de molho por um tempo e depois esfrega. Você vai ver como que o vinagre é ótimo para tirar mancha de rejunte. Esse daqui é o sabão. Eu peguei em vídeo do meu Instagram. Então, eu ralo o sabão, misturo com o bicarbonato, agito, coloco os óleos essenciais. Acho que não está saindo som. Porque veio um som alto aqui para mim, mas acho que não estou compartilhando som. E com essa mistura de sabão, de coco falado com o bicarbonato que é o óleos essencial, eu coloco ali no compartimento da máquina para lavar roupa. Ou você pode pegar essa mistura para deixar a roupa de molho e limpa. Gente, limpa. A roupa não fica pedida, não fica suja. Ele limpa mesmo. E como amaciante, eu uso o vinagre. O vinagre poliessencial é muito eficaz para isso. Então, para eliminar as toxinas do nosso corpo, o primeiro passo é retirar a carga tóxica da nossa carga. Você trocou suas coisas de limpeza, você está se atentando para o que você está comendo, o que você está comprando para passar na sua pele, no seu cabelo. O segundo passo para ajudar a eliminar toxinas no seu corpo é usar óleos essenciais que vão auxiliar a detoxificação. A gente tem o Zendocrine, que é o campeão para a detoxificação por causa da composição dele. Ele tem esses compostos químicos que vão ajudar o fígado a eliminar todas essas substâncias que o corpo não consegue metabolizar. Então, a recomendação para você usar de rotina é usar o 2 Soft Gel o Zendocrine por dia e isso vai fazer com que o seu corpo funcione melhor, vai afastar, às vezes, até aquela dor de cabeça sua de final de dia, porque isso pode ser de um fígado sobrecarregado, queda de cabelo, também muitos sintomas que a gente não associa com nada, pode estar relacionado a uma sobrecarga do fígado. Além do Zendocrine, a gente tem os cítricos que são muito eficientes para poder auxiliar a detoxificação, principalmente o floranja, o floranja é um dos melhores dele. E outros também, o Smart Sass, o Zendocrine, o On Guard, o gengibre, ele é muito bom para a detoxificação, ele está presente no Smart Sass, no Zengest, até o gengibre puro mesmo, você pode fazer a ingestão, para fazer um rodízio desses óleos. Eu vou dar aqui algumas sugestões de uso, de como usar os óleos para a detoxificação. Então, usar uma gota de lemon e 200 ml de água pela manhã, você pode colocar isso na sua rotina, tem gente que toma em jejum, tem gente que não se dá bem tomando os óleos essenciais em jejum, então você vê o que o seu organismo funciona melhor. usar a toranja e o gerânio para ajudar a desintoxicar o fígado, você pode até usar no seu hidratante, porque você vai ficar com um cheirinho gostoso, cítrico, e o gerânio vai ajudar a regular os hormônios femininos. O Scaldapé também, ele é muito eficiente, porque a nossa pele absorve, a nossa pele está absorvendo tudo, e manda para a pão de sanguínea. Se você tiver o Sal Epsom na sua casa, fica melhor ainda, o Sal Epsom é vendido em farmácia, conhecido também como Sal Amargo, além de ajudar a relaxar, tirar a dor do corpo, ele auxilia a detoxificação. Enquanto o meu filho está muito agitado, nervoso, eu coloco na banheira, o Sal Epsom e o Zendócrino, é um sossega-leão para ele. O Lemo e o Junípero, após refeições pesadas e gordurosas, vai ajudar o fígado e também a digestão. E essa combinação de Alecrim, a Cúrcuma e o Lime, você precisa usar topicamente para a prevenção de cício do fígado, e você pode alternar com o Yaropold e o Grape Foods. Bom, encerrando aqui. Cada óleo que você usa é um produto químico que você deixa de usar. Já parou para pensar nisso? A importância da gente ter uma rotina com os óleos essenciais na nossa casa é o quanto de químicos a gente deixa de usar quando a gente tem, a gente entende que o óleo essencial, ele pode fazer parte da nossa rotina, da nossa casa, da nossa vida. Não é só um cheirinho, não é só para usar para dormir, não é só para usar para substituir um remédio. Ele pode, deve ser usado na limpeza da sua casa, para o bem-estar geral da sua casa. Esse é o Bernardo, toda mudança que eu aprendi, que eu fiz na minha casa, foi por causa dele, como eu falei no começo. Eu aprendi pela dor. Espero que muitos de vocês não tenham que aprender pela dor, que mudem, mudem o estilo de vida para ter aí uma delícia mais saudável, livre de doenças que são ocasionadas por tantos químicos que a gente tem no nosso dia a dia. Aí eu vou deixar o meu Instagram aqui para quem quiser me acompanhar, eu mostro a minha rotina, eu mostro meus produtos de limpeza, como eu faço, as marcas que eu uso, até produtos de beleza, que eu consegui substituir. Eu estou até aqui com o meu batom, que eu acabei de passar um batom da 5 Organic, que ele é feito só com produtos naturais. Então, isso é... Não queira mudar de um dia para o outro, essa mudança vem sendo... É lenta, é lenta, porque é muita coisa que você precisa mudar. Mas, dê o primeiro passo, saia da inércia, se conscientize e mude uma coisa na sua casa. Amanhã, amanhã, você já pode jogar aquele veja fora. Você pode comprar álcool vinagre, óleo essencial e jogar seu veja fora. Você vai estar promovendo saúde para todo mundo aí da sua casa. Certo? Obrigada. Obrigada.